Bom dia, vamos então ver as notícias que fazem hoje as capas dos jornais. No Correio da Manhã, PJ investiga subsídios falsos a agricultores, vereadora de paredes de cora entre os suspeitos, Sócrates vai para eleições se o PEC for chumbado, governo encerra mais 400 escolas, Saviola apanhado com álcool, perde a carta, polícia e herói salva idosos de chamas no barreiro, empresário baleado em carjequinha em Lisboa e cheiro a cadáver no hospital de Almada. No Jornal de Notícias, governo recua e já não baixa preço dos medicamentos, duelo eleitoral, Passos Coelho diz chegamos ao fim, Sócrates diz serei recandidato. Vantagens fiscais e descontos nas escutas para um protesto dos transportadores, em Lisboa a greve matinal do metro deixa passageiros furiosos, usou censos 2011 para roubar 1000 euros a idosa, Japão à beira do apocalipse nuclear e Benfica em Paris com bilhetes a 250 euros. No público, Sócrates e Passos Coelho atingem pontos em retorno e colocam o país à beira de eleições, no Japão a situação na central nuclear tem vindo a agravar-se após sismo no tsunami. Censos ainda não chegaram a metade dos lares, Taveteja exige 10 milhões por causa do TGV e governo cede a camionistas e voltam à estrada. No Diário de Notícias, Sócrates vai para eleições se PEC for chumbado, Cavaco desafia jovens a seguirem exemplo dos que combateram na Guerra da África e hospitais privados cobram a dobrar. No I, acabou, eleições já, Passos Coelho chumba PEC, Sócrates demite. E apocalipse no Japão é ameaça sobre o mundo inteiro. Na bola, bom futebol e emoção vão voltar, Luís Duque promete reanimar Alvalade, Scolari poderá ser o próximo treinador do Sporting, Manchester United e Inter de Milão apurados na Liga dos Campeões e no Porto, Dragões querem 80% do que vier a receber o Benfica. No Record, Paris veste vermelho, Benfica joga a eliminatória decisiva com Paris Saint-Germain em casa. E José Mourinho já pode contar com Cristiano Ronaldo, joga hoje. No jogo, Godinho Lopes na frente por Scolari, ex-selecionador é disputado por dois candidatos e quer voltar a Portugal. E são estas as principais notícias de hoje. Não se esqueça de clicar gosto, subscreva para se não ter informado e comenta a sua opinião sobre as notícias. Obrigado, eu sou Jorge Ferreira e tenha um bom dia.